Eu não sei quanto tempo a gente tem, eu vou passar mais rapidinho nessa introdução, mas só para falar para vocês, primeiro, quem são a Magna Orde Xenatra, que hoje é composta por mais de 31 espécies, está aqui, mas recentemente foram descritas, inclusive essas que eu vou mostrar agora, nós estamos com em torno de 36 espécies de Xenatra e duas ordens, Singulata e Pilosa, antes a gente chamava todo mundo de Edentata, porque achavam que não tinha dente, depois descobriu que os tatuos e as preguiças possuem, então separaram em ordem Singulata e Pilosa. Pilosa, porque vem de pelo, que engloba todos os vermilínguas e os folívoras, que são os tamanduás e as preguiças. E a ordem Singulata, que vem da cinta, que acomete todas as espécies de tatu, os dasifodídeos. E entrando aqui para os narigudos, eu brinco que eles são os narigudos, os vermilínguas, os tamanduás, possuem duas famílias, Ciclopedide e Mimicofagide. Dentro dessa família do Ciclopes, tem um gênero Ciclopes e agora sete espécies, né? Antes era somente uma. E na família dos Mimicofagílios, a gente tem dois gêneros, que um é o Mimicofaga, que é o Tamanduá Bandeira, esse maior aqui, acho que todo mundo conhece, e o gênero Tamandua, que tem duas espécies, Tamanduá Tetradáctila e Tamanduá Mexicana. Esse Tamanduá Mexicana não ocorre aqui no Brasil, né? E o Tamanduá Tetradáctila já adianta o que tem problemas taxonômicos. Hoje tem a descrição de uma só espécie, mas a gente tem aí quatro subespécies e já existe evidências de que são mais espécies. Bom, e aí falando da filogenia dos fósseis, a dificuldade de trabalhar hoje com os vermilínguas é que a gente tem pouquíssimos registros fósseis, tá? Então, tá muito difícil contar a história evolutiva, porque poucos registros. O que a gente tem visto hoje, esse é um artigo de 2008, que os Tamanduas, o Tamanduá Bandeira, né? Os Mimicofagas, grupo irmão de Neo Tamandua, Tamandua, o Tamanduá em si, grupo irmão de Pro Tamandua, e o Palio Mimedon, que é o mais antigo registro fóssil. Semana passada saiu esse artigo nosso, né? E mostrando, a gente fez um artigo daí comparando dados morfológicos e genéticos para criar aí, para tentar fazer uma evidência, né? Do tempo e tempo de divergência desses vermilínguas. Então, é bastante interessante, não vou dar o spoiler para vocês lerem o artigo, tá? Porque eu vou falar aqui da descrição da espécie. Depois eu passo o artigo para vocês. E aí, mostrando... Ai, desculpa que apagou os tempos aqui, mas eu garanto para vocês que a radiação evolutiva foi de 65 milhões de anos. Então, é um grupo muito antigo, né? E existe ainda a hipótese que eles possam ser o grupo mais basal dos placentários, tá? Então, assim, se você pegar a árvore filogenética mesmo dos mamíferos, joga no Google depois, vocês vão ver que os xenástres estão completamente separados dos outros mamíferos, tá? Então, é um grupo muito antigo, 65 milhões de anos, mais ou menos. E a gente datando aqui o tamanduai, ele está em torno de... A divergência ali de 23, 25 milhões de anos, tá? É provavelmente, a gente vê aqui, nesse artigo, né? Que é um dos tamanduais, pelo que a gente tem de amostra hoje, um grupo mais basal. Está aqui mostrando filogenia. E o que esses bichos têm de tão interessante, né? Além de ser lindo, né? A gente brinca que é um zoo fofo, né? Muito bonitinho. Mas, assim, ele tem umas características únicas. Um bicho mega interessante. Primeiro, não possuem dentição. Dentição nula. Nenhum tamanduai possui dente, né? Tem esse processo escapular de duas espinhas, que dá pra ver bem aqui, ó. Que aumenta essa força pra escavação. Tá? Um animal que cava muito. Todos os xenáteres, né? Tem esse sinsacro aqui fusionado. Esses ossos da pele fusionado. Parece muito a anatomia de uma ave, né? E isso também a gente acredita. Uma das hipóteses é pra que ele possa se manter ereto. Ele precisa aumentar essa área olfativa. Porque ele tem uma visão muito ruim. E uma audição também. Então, o que ele tem de bom, a gente sabe muito bem, que é o nariz, né? Do tamanduai. Articulação bem desenvolvida aqui entre os ossos do externo e da costela. Isso também aumenta essa força de escavação. E aqui o tamanduai, que é bem interessante, que ele tem essas costelas fusionadas também. Tá? Se a gente pegar esse esqueleto de uma forma mais dorsal, ele parece uma carapaça de um tatu. É muito interessante. E esse animal fica extremamente forte. Outras características, entrando no gênero cíclops, né? Ele tem, eu coloquei aqui, desse lado, meu lado esquerdo, o crânio de um mimecófago, de um tamanduai bandeira. Pode ver que é bem diferente do crânio, não só do tamanho, claro, da curvatura e dos processos, né? Bem diferente um crânio do outro. Então, assim, o tamanduai, o cíclops, ele é um tamanduai bastante diferente morfologicamente dos outros, né? Eu ainda brinco, e a gente tá nesse trabalho aí, porque ele é muito antigo também, que ele possa ser algo entre a preguiça e os tamanduás. Talvez nem mesmo o tamanduai, é uma das hipóteses. E o nome cíclops vem do pé, que o pé é em cíclope, em círculo. Então, cíclo, cíclopes, tá? Bom, e aí entrando no trabalho, esse trabalho da descrição das espécies demorou em torno de uns 10 anos. A gente sabe, vocês trabalham com sistemática, né? Sistemática não é uma coisa rápida, a não ser com drosófila, talvez. Mas, assim, com a maioria das espécies de mamífero, principalmente mamífero tão antigo assim, é um trabalho bem árduo e bem longo, né? E aí, mostrando aqui, o início do meu trabalho, eu estava numa reunião da UCN, em 2005, e aí tem esse trabalho do Edson, de 85, que colocou essa interrogação aqui, porque não sabia se existia essa espécie aí, nessa disjunção, né? E se existia ainda essa espécie aqui na Mata Atlântica Nordestina. E, na reunião da UCN, tinham muitos pesquisadores que trabalhavam com preguiça, aqui nessa região, e a maioria deles nunca tinha visto, trabalhavam há muito tempo aqui e nunca tinha visto. E eu pude trabalhar, meu primeiro emprego foi num criador em Recife, né? E eu recebi um animal desse de apreensão e pude trazer isso para a reunião. E, nessa reunião, eu fui incumbida de levantar esses dados, se havia ou não ainda esses animais aqui nessa região. E aí, eu acabei fazendo um trabalho longo também e descobri que existia a população ainda aqui na Mata Atlântica e que a distribuição era muito mais ampla do que a gente imaginava. Então, está aqui esse mapa, um artigozinho de, acho, 2010. Então, a distribuição é mais ampla do que imaginava e a população é grande também. A gente não tem o tamanho nem densidade populacional, mas a gente sabe que existe, que é abundante. E, com o tempo, eu fui vendo... Só voltar um aqui. Fui percebendo, eu fiz muita rede de contato para fazer esse levantamento e eu recebi algumas fotos dessa população amazônica. E eram animais completamente diferentes em termos de morfologia, principalmente de cor. E eu falei, nossa, que interessante, né? Então, existe uma população disjunta. Será que a gente está falando da mesma espécie? Porque essa disjunção aqui, se vocês estão acompanhando a seta, isso aqui é uma caatinga, né? A caatinga é um ambiente que não tem floresta densa e que não ocorre essa espécie, porque essa espécie é exclusivamente arborícola. Então, assim, a caatinga já está formada em um ambiente único, exclusivo do Brasil, né? E que não é tão recente, daria para especiar. Então, essa foi a minha pergunta inicial, né? Minha hipótese. Estamos falando da mesma espécie, Amazônia e Mata Atlântica? E aí eu comecei o trabalho, né? Surgiram várias incertezas taxonômicas. Primeiro começou, acho que vocês também estão familiarizados, mas descrição de espécie é um trabalho que envolve muito levantamento histórico, né? A gente passa bom tempo desse processo lendo história. Como foi a descrição das espécies, toda a... Como foi que vieram as pessoas para cá, os historiadores, quem eram as pessoas, os ilustradores das grandes expedições do Brasil, da América Latina, né? Então, por exemplo, Mark Graff foi um ilustrador que desenhou muita, muita coisa aqui da costa brasileira, principalmente aqui do Nordeste. Então, teve que pegar, a gente levantou muitos dados de ilustração científica, que é bastante interessante. E aí o que aconteceu foi que essa espécie foi descrita como Mimicofaga didáctila, né? porque ele tem dois dedinhos, duas unhas só aparentes, e foi descrita por uma prancha do Mark Graff, mas que foi levada por Albert Seba, que era um cara que vivia comprando essas espécies daqui das terras desconhecidas, que era o Brasil, né? América Latina. Então, a história é superinteressante, dá um artigo só para contar a história da descrição. Bom, e aí, também nesse artigo da Heinzen, que a gente escreveu, sentou para escrever um artigo dessa mamalha espice, que é uma descrição da espécie geral, e a gente mapeou as sete subespécies. Quando nós mapeamos isso, foi possível ver que existiam muitas incertezas taxonômicas, né? Então, já começa por primeira evidência, descrição de Linneus. Linneus, 1758. Naquela época, Linneus separou de uma forma muito, fez maravilhosamente bem. Eu sou fã número um do Linneus, mas assim, a descrição era mais precária, separava para uma ufologia, né? Então, já tem um indício aí. Outro indício, sete subespécies. Subespécies, acho que a gente pode levar isso para a discussão final, eu não sei o que vocês acham de subespécies, mas eu, particularmente, eu não uso mais. Eu não acho que é uma coisa palpável, pelo menos para os genatras, entendeu? Para outros taxon pode ser, mas para nós não está funcionando. em termos de conservação, tem muito erro taxonômico quando se fala em subespécie. A gente está preferindo falar em unidade evolutiva significativa, que eu vou mostrar para vocês depois. Então, aí a gente mapeou isso aí, colocou as distribuições geográficas, a subespécie, e a gente vê, olha aqui, tem subespécie com população de junta, tem subespécie com sobreposição, com área, então, assim, tem muito erro taxonômico. E aí partimos, então, para um trabalho de taxonomia integrativa. Acho que vocês sabem bem o que é, e tem esse artigo do Padiel que eu gosto muito, que é falando sobre taxonomia integrativa, e a gente trabalhou assim, com a integração e congruência. Então, a gente foi pegando vários dados de morfologia, genética, ecológico, de distribuição, então, vários dados para poder chegar à conclusão dessa proposta taxonômica das novas espécies. E eu acho assim, quanto mais evidência, melhor, né? Isso é fato. E vejo também uma outra dica que eu, assim, hoje falo sobre descrição de espécie, é que quanto mais caractere, melhor. E esses caracteres, a gente também pode criar. Não precisa só seguir uma regra, né? Caractere é você ver e mostrar as evidências, tá? Bom, e aí, o que aconteceu? Eu comecei a rodar, fazer as expedições pela Amazônia, né? Para coletar amostra para genética. Não tinha amostra genética. É um animal extremamente difícil de encontrar, né? Ele é desse tamanhinho, assim, pesa 200 gramas e fica em umas árvores imensas da Amazônia. Para ter uma ideia, eu demorei dois anos para capturar o meu primeiro indivíduo. Então, foram dois anos de campo para a primeira captura. É um trabalho bastante árduo, né? Então, foram dez anos de expedições e aí, eu peguei esse mapa aqui. Deixa eu voltar. Esse mapa aqui, né? Mapeei, joguei as coordenadas do que a gente tinha de alguns pontos e fui nas áreas que tinham as lacunas de informação. Então, áreas aqui que tinha mesmo essa área de sobreposição, né? E acabei rodando aqui. Aqui foram 19 expedições. Alguns lugares eu voltei mais de uma vez. Eu passei bastante tempo aqui, ó. Quatro ou cinco meses. Cinco meses aqui em cima no Rio Negro, né? Com os Yanomamis, coletando material. Foi um momento muito rico da minha vida porque dez anos de Amazônia. A Amazônia é uma escola, né? E é bastante interessante porque nós, principalmente nós do Sul, porque eu sou do Paraná também, não sei se o Galo Chada me considera Sul, né? Porque o Paraná e o Rio Grande do Sul têm uma rixa aí. Mas eu sou do Sul. E, assim, a gente desconhece a Amazônia, né? A gente acha que a Amazônia é uma coisa só. Não, a Amazônia, ela teve processos diferentes de formação. Os grandes rios foram formados em épocas diferentes. E, culturalmente falando, cada estado é um mundo à parte. É um Brasil, né? Então, assim, a Amazônia é um lugar que vale a pena investir, conhecer e pesquisar porque é uma riqueza que a gente tem aqui no nosso país. Bom, e aí eu rodei a Amazônia esses dez anos. Aqui o material e método, né? Então, a gente andava assim, procurando os animais, aqui em área secundária, né? Floresta secundária, que é um pouco mais fácil de achar. Nesse caso aqui, ó, eu gostava mais de trabalhar na época da cheia. Então, eu pegava isso aqui que a gente chama de casquinho, que é esse barquinho aqui, e andava com cerubim, e entrava dentro dessas matas para procurar um indivíduozinho pequenininho de 200 gramas. Então, se a gente pensar que na Amazônia tem árvore de 40 metros, trabalhar na época de cheia, eu vou pegar esse docel aqui, vou pegar mais parte do docel porque o resto está embaixo da água, né? Então, foi uma das metodologias que a gente viu que foi mais fácil de encontrar o animal. E aí, ia procurando, é igual encontrar uma agulha no palheiro, né? Procurando cada toquinho, cada lugar, cada bifurcação, porque quando ele está dormindo, ele fica do tamanho de uma bolinha de tênis. E a gente percebeu que era muito mais fácil encontrar um animal de dia do que à noite. Mas, por um bom tempo, eu fiz o campo à noite, porque é um animal noturno, né? Só que ele não tem aquele tapete lúcido, ou seja, a lanterna não brilha se você bater a luz e ele não vocaliza. Então, foi extremamente difícil trabalhar com esse bicho à noite e a gente partiu, então, para trabalhar de dia. E foi aí que a gente teve sucesso na captura. Mas aí teve uma outra ajuda grande da comunidade. Isso aqui é lá na Rebiltrombetas, né? No Pará, que tem uma comunidade quilombola muito grande, muito forte. E aí eu tive a brilhante ideia. A gente vai ficando louca, né? O processo de não encontrar o animal. De fazer um cartaz de procura-se. Vivo. Não procura-se vivo ou morte. Procura-se vivo. Se encontrasse o animal, era para chamar a gente que a gente ia até o local. E foi engraçado que eu pedi, assim, fiz entrevista com essa comunidade. Foram mais de 200 entrevistas e eles falaram, olha, encontrar esse animal é muito difícil. É muito difícil mesmo. Você tem que estar feliz, tem que ser um dia bom, porque, assim, tem várias lendas, né? E aí eu falava, nossa, o dia que eu saía, aquele dia que eu estava nervosa, eu falava, eu não vou encontrar o bicho porque eu não estou feliz. Preciso sair feliz para encontrar esse animal, né? Bom, e aí aqui mostrando, né, os questionários com a comunidade quilombola e depois uma das coisas da metodologia que a gente criou foi fazer um questionário e perguntar época que via, época do ano, qual árvore, todos os detalhes ecológicos da espécie e depois de compilar esses questionários todos é que a gente conseguiu capturar o primeiro bicho. Porque daí a gente ia na árvore certa, no horário certo, na época do ano certa. Então, foi isso que, essa ajuda da comunidade que fez a gente ter sucesso na captura. Bom, vou mostrar um videozinho só para vocês verem como não é fácil. Olha, o animal está aí. Então, e essa árvore ainda está bem aberta, tá? Não tem outras árvores. Olha aqui o animal, ó. Então, assim, ele está dormindo e ele tem um mimetismo muito grande, né? Ele parece uma folhinha. E em árvores muito altas, realmente a gente passa totalmente despercebido. E aí vem a dificuldade grande é você subir, tem que subir, porra a pé e depois colocar o animal num saquinho, descer e fazer anestesia no chão, né? ali o mateiro subindo. E aí, depois disso, todo o processo. Eu tive dificuldade em conseguir a amostra, a amostra não, licença ambiental para a coleta desse animal, né? Um animal raro. Então, eu tive que coletar sangue e liberar. Eu consegui coletar três indivíduos como tipo para as novas espécies, mas a 99,999 dos animais foram coletados sangues e devolvidos para a natureza. Então, eu fazia toda essa coleta de sangue para análise genética, a parte biométrica, né? Esses dados aqui foram coletados tanto de animais vivos quanto os animais de coleção, que depois eu acabei indo para as coleções também, que é uma outra parte, né? Então, isso tudo nas expedições. Depois, teve um outro processo que andava junto, paralelamente, que eram as coletas pontuais. As pessoas me mandavam e-mail, me ligavam, falando que tinham recebido algum animal e eu pegava e ia no outro dia para coletar amostra. Então, foram várias espécies, espécimes, né? Que eu coletei amostra dessa forma. Inclusive, Peru, Colômbia, pegava e ia para lá, coletava tudo e depois liberava o animal. Porque o esforço de amostragem no campo era muito grande, tá? Muito grande. Como eu falei, dois anos para conseguir o primeiro animal, foram cinco anos para capturar, tipo, quatro, cinco animais, né? Então, teve que ter esse esforço dobrado de coleta pontual. E, por fim, as coletas nos museus de história natural. Esse é um mapa mostrando os pontos que foram amostrados, tá? Esses pontos envolvem também regiões locais. Eu coloquei as áreas maiores, né? Foram muito mais pontos. Foram 500 e poucos, 600 e poucos pontos de amostra. De crânio, genética, 30 e pouco. Mas aí, só mostrando como foi possível contemplar boa parte da distribuição, tá? Ainda tem áreas de lacuna, como aqui, no Peru, na Colômbia, e aqui, essa região aqui de Xingu e Tocantins, que a gente precisa andar ainda, tá? Bom, e aí, a parte, então, para coletar os dados nas coleções, foram 20 coleções, né? Da América Latina, Europa e Estados Unidos. Então, foi possível analisar 355 espécimes, quase tudo que tem em coleção hoje, não tem muita coisa, né? E 33 espécimes foram capturados e soltados durante as expedições. E aí, eu comecei a analisar os caracteres. Antes de começar a analisar esses caracteres, né? Foram várias discussões do que seriam coletados. A gente teve uma dificuldade com o Xenatra. a gente sabe que o animal mamífero é um indivíduo adulto quando a gente vê o crânio, quando ele tem essa sutura fusionada, né? Principalmente sutura frontal, né? Fusionada. No caso de Xenatra, eles não fecham, não fecham essa sutura quando adulto. Então, às vezes, eu olhava o crânio e tinha aquela sutura aberta, falava, se for jovem, eu não vou coletar, porque a ideia era coletar só indivíduo adulto, né? E aí, eu tive que fazer um trabalho de analisar os pelos também. Então, o indivíduo jovem, porque ele nasce muito grande, ele tem uma gestação muito longa e quando o filhote nasce, ele nasce quase do tamanho do adulto. E o que muda mesmo é a pelagem, tá? Então, foram descartados animais jovens e a gente trabalhou só com o indivíduo adulto. E foram coletados novos caracteres de coloração, então, membro anterior, membro posterior, coloração dorsal, se tinha presença ou ausência de faixa dorsal, presença ou ausência de faixa ventral, coloração de cauda, foram nove caracteres. Estou indo muito rápido, Patrícia, tá bom? Tá tranquilo? Tá ótimo. Tá. Bom, e aí foram analisados 22 caracteres de crânio, então, nós pegamos aqui, por exemplo, frontal, mais ou menos elevada, forame, quantos forames na região auricular, então, vários detalhes de 22 caracteres de crânio. Isso foi muito importante para nós. E também formato, dentro desses caracteres, formato das suturas, tá? Principalmente essas suturas frontais. Depois eu parti por um trabalho de morfometria geométrica em 3D, então, eu levava para os museus esse braço mecânico, né? Esse braço, a gente marca esses, faz esses marcos e semi-marcos anatômicos aqui e a gente vai com essa pontinha aqui, ó, tipo uma caneta marcando esses pontinhos e depois a gente tem o crânio em 3D. É muito melhor para trabalhar do que a morfometria tradicional. Claro que é muito difícil conseguir esse braço mecânico, eu tive que pegar emprestado do Mususp, né? mas eu achei muito mais fácil trabalhar do que com a morfometria tradicional. Eu acabei fazendo as duas, mas para o artigo final eu usei a morfometria geométrica, tá? Mas fiz também a morfometria tradicional. Então, foram mais de 350 crânios medidos e aí eu parti para outro carácter. Foi bastante interessante, foi até o Mário que usou algo que descreveu a ANTA que deu essa sugestão. Eu nunca tinha visto e por isso que eu falo a gente pode como sistemata criar novos caracteres, né? Eu estou trabalhando agora para usar a enfermidade, os patógenos, parasita, que eles são espécie hospedeiro, né? Para usar como caractere. Então, a gente pode criar várias formas de amostragem para caractere. E aí, nós analisamos essa microestrutura de pelo. Pegamos o pelo, na região dorsal, padronizado e fizemos análise de cutícula. Deixa eu ver se tem aqui. Ah, não tem. Análise de cutícula e medula. Se a gente pegar, cada pelo de cada espécie é totalmente diferente. Tem espécie que tem cutícula, tem espécie que tem medula totalmente diferenciada e isso que a gente fez e pude ver que uma das espécies tinha já diferença nessa microestrutura de pelo. E aí, partimos para a parte terrível do trabalho. Daí, a Larissa e o Vitor vão ficar bravos comigo, os professores, que é a parte genética. Foi mais de um ano trabalhando no laboratório para fazer análise de 33 amostras. eu tentei também extrair DNA antigo, mas contaminou, porque agora eu estou aqui com as 355 amostras que eu coletei nas coleções, né, e a ideia é partir para a extração de DNA antigo. E aí sim a gente vai ter um muito melhor, né. Bom, aí foram, nós trabalhamos com genes mitocondriais, isso tudo foi feito no laboratório do Fabrício, lá na UFMG, foi meu orientador na época, nós fizemos três genes mitocondriais, COI, DELUP e CITB, e dois genes nucleares, o VWF e o ADRB2. Tive um pouco de dificuldade, ou melhor, muita dificuldade em validar esses kits, né, em validar e conseguir essas, validar mesmo, fazer o sequenciamento, mas aí eu usei esse kit aqui, ó, que é a gen, né, que a gente fala, que é um kit pronto para mamífero, que eu achei excelente, depois que a gente conseguiu, foi muito melhor a extração e sequenciamento. E aí, tudo que a gente faz mesmo aí, usando o mega e o, a parte de alinhamento, e parti então para análise filogenética. Aí sim, tive muita ajuda também, porque é uma parte que realmente dá muito trabalho, né, quando a gente senta, depois de coletar todos aqueles dados, ver o que que realmente vai usar, o que que não vai, como vai analisar. E aí a gente partiu para fazer modelo de substituição de nucleotídeo, né, e a gente trabalhou, usou quatro autogrupes, todos eles dos pilosas, tá, e a gente partiu para a datação no BIST, também isso tudo mais tranquilo, né, eu acho que é a base da, da, para a descrição de espécie, mas aí a gente usou aqui esse, de MSC e BPTP, isso sim é bastante interessante, porque são testes de coalescência, tá, eu vou voltar um pouquinho aqui, porque na datação a gente queria realmente datar para ver se teve, quando foi, se realmente era espécie, quando foi essa especiação, né, porque esse, esse é o X da questão, se a gente vai trabalhar com espécie, onde realmente está ali, a gente está falando na separação delas, né, então, a gente, se a gente pegar a parte morfológica, tem até ótimos artigos sobre isso, pegando aqui a parte morfológica, a gente só consegue ver aqui, quando difere morfologia, e se a gente vai vendo mais para baixo genética, a gente já começa a pegar a especiação num ponto mais, eu não sei se posso falar mais, num processo mais inicial de especiação, não sei se é isso, mas, assim, foi isso que a gente tentou fazer com esses testes de delimitação de espécie, tá, então, a gente trabalhou com o GMIC, que é um teste de coalescência, então, ele vai voltando, né, até a base desse processo, e, também, com as análises de rede haplotípica, não sei se está confuso, mas, no final, vocês vão entender como tudo isso, como chegou a tudo isso, a rede de haplótipo, a gente criou também essa rede haplotípica para poder mapear as diferenças morfológicas e as diferenças, a correlação geográfica, foi muito interessante, porque, aqui no GMIC, no teste de coalescência, a gente já estava vendo estrutura bem montadinha das árvores, né, de separação tanto de nuclear e mitocondrial, uniloco, que a gente usou só o COI, e multiloco, que a gente fez com todo mundo, mas, quando a gente montou a rede haplotípica, a gente falou, nossa senhora, não temos dúvida, está aqui, está bem marcadinho, isso aqui não são ainda as espécies, a gente colocou por região, né, Nordeste, Guiana, Nanapo, Xingu, isso tudo por região, e dava diferença morfológica e uma árvore, uma rede haplotípica bem marcada. Flávia? Oi? Qual o jeito para a rede haplotípica tua ali? Esse aqui a gente usou COI também. Ah, obrigado. COI. Mas eu acabei rodando tudo, Vitor, mas o COI me deu bem marcada e a gente achou mais interessante trabalhar com mitocondrial. Obrigado. Nada. Aí, ó, passando para, olha que interessante, aí a gente explotou isso, a morfologia nas regiões geográficas. E aí, foi muito interessante porque a gente viu que está bem marcadinho, né, as diferenças morfológicas, geográficas, geográficas e genética. Até aí não tem nome, não tem espécie, assim, não tem nada. A gente só marcou isso aí para ver geograficamente como esses animais estavam distribuídos. Isso a gente fez para Tamanduá-Bandeira também e não tem essa diferença. É que o Tamanduá aí é um animal, a radiação é muito antiga, 33 milhões de anos, né? E depois eu vou mostrar mais para vocês, eu acabei datando a formação dos rios amazônicos e a formação dos amazônicos bateu com a datação da diferenciação das espécies. Foi lindo de ver, inclusive, confesso que eu até chorei, porque assim, quando formou o Amazonas, 10 mil anos, foi a primeira separação dele, formou essa espécie aqui, teve a radiação dessa espécie. depois esse processo do surgimento dos andes, a mesma datação que deu aqui na separação do grupo filogenético dessa espécie aqui. Então, ficou muito bonitinho isso. Está fácil de contar essa história, dá para acreditar nessa história. Flávia? Oi? É um animal que tem, você sabe o deslocamento, a área de vida deles? Você tem uma ideia? Mega pequena. Ele desloca super pouco, a área de vida dele é em torno de 4, 5 km, ele anda pouco, é igual a preguiça. Então, desloca super pouco, né? É, esses processos vicariantes facilitam bastante a separação deles. Exatamente. Então, exatamente, foi isso que a gente pensou, porque assim, os grandes, alguns primatas, esses rios não são barreiras, né? Esses interflúvios, pela dispersão, pela proximidade que ele tem com água, por mais que vá com ilhas, né? Algumas dispersões aqui, a gente acredita que tenha sido, quando formou a Amazônia, algumas ilhas também aqui. Eu não sei se todo mundo conhece a história da Amazônia, mas falando rapidamente, a primeira formação dela, o Amazonas, ele desembocava no Pacífico, tá? Ele desembocava aqui. Hoje, ele desemboca no Atlântico, então, ele corria pra cá e desembocava aqui. Aqui tinha um grande lago, né? O Lago Peba. E aí, depois, começou a forma, esse lago vazou com o surgimento, o surgimento dos Andes. Ah, que linda, tem fantasminha! Achei o máximo. E daí, a gente me falou assim, opa, O surgimento dos Andes, ele não foi um processo único, né? Ele foi, ele foi surgindo, ele foi surgindo em vários processos. Então, quando começou a surgir pra cá, Colômbia, Peru, esse Lago Peba, ele foi correndo, foi se dissolvendo, digamos assim, pela Amazônia. E quando surgiu mais aqui, o Amazonas não teve força pra passar. E aí que ele começou a voltar e desembocar aqui no Oceano Atlântico. Então, foram várias formações, mas o mais interessante é isso, né? Que o professor Vitor falou, né? Desse processo de vicariança, até mesmo que a dispersão do animal é bem pequena, a área de vida e uso de espaço dele é muito pequena. Bom, e aí nós fizemos aí esse, essa árvore filogenética, esse gráficozinho, né? Mostrando aqui as espécies, a proposta da, na verdade, até nesse momento que tinha, que a gente chegou nesse momento, ainda não tinha descrição de espécie. A gente colocou tudo sem ter um pré-conceito de espécie. Colocamos tudo aí simplesmente pela diferenciação genética, morfológica. Então, tá aqui, ó. Os caracteres morfológicos, ó, a diferença. Esse aqui, 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 aqui. Depois a gente passou pra morfometria, a morfometria de crânio, né? Que deu, essas espécies são bem parecidas, só tem a diferenciação dessa. O BPP e o BPTP, ah, não, BPP, o BPPTP, o GMSI, BPP, ele, o programa, ele gera espécie putativa. Então, ele dá pra você, assim, as espécies que podem ser, né, putativas. E a gente tinha 7 e 10. E a gente colocou a 7 e a 10 aqui pra ver o que que batia com morfologia, com morfometria, com distribuição geográfica, né, com todos os caracteres que a gente coletou, porque a gente tá trabalhando, nesse caso, com taxonomia integrativa. Quanto mais informação, melhor. Tá? E aí, depois dessa... depois desses dados, a gente pensou o seguinte, qual que vai ser o processo? Então, vamos lá. A gente começou com a análise filogenética, fizemos datação. Aí, o GMIC e o BPTP teve a descoberta, né, porque ele gerou 7 e 10 espécies putativas. Falou, ó, tá aqui a diferença genética pra vocês. Ele tem 7 e 10. aí veio a validação com o BPP, que ele também trabalha de forma coalescência, né, e a integração dos dados. Aí, a gente colocou essas validações independentes. Morar em nomear e tá contando a história evolutiva dela de uma forma hipotética. Então, eu falo sempre isso, porque, assim, a ciência não é a verdade. Então, o que eu tô trazendo aqui é um trabalho onde a gente levantou com essas informações que a gente tem até o momento, com esses caracteres todos que a gente tem até o momento, a validação de 6, de 7 espécies, né? Então, assim, ah, então existe até o momento com que a gente tem são essas. Pode ser que amanhã não, né, porque tudo é uma história que a gente conta, é uma hipótese que a gente cria. Eu falo muito isso porque eu não gosto de sistemata que vem com a proposta de novas espécies com afirmação, né? Porque ciência, de novo, não é a verdade. O que a gente tá trazendo aqui são as evidências que a gente tem até o momento. Então, nós fizemos a proposta taxonômica, ah, então mostrando aqui, peraí que não tá passando, travou aqui. Bom, ah, então foram, ah, a gente tinha 7 subespécies, né, nós elevamos 4 e descrevemos 3 novas, tá? Então, ciclopedidáticos, que era a espécie única, foi descrita por lineus, a gente manteve, né, ciclopedidáticos, que tem essa população de junta, até o que a gente tá sabendo, tem, e a gente já tem uns indícios aqui no Piauí, já coletamos material aqui, mas ainda tem uma disfunção aqui no Rio Grande do Norte, que eu vou mostrar pra vocês que a gente tá trabalhando lá, e é bastante interessante, né, aqui a árvore filogenética, vou passar mais rápido porque eu já mostrei bastante coisa e o tempo tá escasso, mas aí tem a diferenciação, como eu mostrei, né, a depressão, a bula timpânica é diferente, essa sutura, a fronto parietal é diferente, e a gente sinonimizou meline, aqui aquele mapa que eu mostrei pra vocês de subespécie, né, sinonimizamos meline pra cíclope didátil, tá, sinonimizar, acho que todo mundo sabe, é colocar uma espécie, né, como tem duas subespécies ou duas espécies, a gente coloca um nome só e normalmente, normalmente não, porque é obrigatório, a gente coloca sempre o nome mais antigo, tá, então nós sinonimizamos pra didátil, que é a descrição de lineus. Bom, aí tá o neótipo, né, que ele fica no museu, no Field Museum, em Chicago, e a localidade Suriname, a outra espécie que a gente elevou era uma subespécie, Ciclopsida, que foi descrito por Thomas em 1900, nós elevamos a espécie, então era Ciclops didátilus Ida, né, uma subespécie, passou pra Ciclopsida. Aqui a distribuição geográfica, esses dados aqui a gente necessita ainda coletar, tem muita lacuna necessitando de informação, né, mas é um animal que tem essa região frontal bem amarela, região dorsal cinza e a membro, região ventral amarelinha também. Mostrando aqui a árvore filogenética, né, aqui a datação, ó, 10 mil, 5 mil anos e essas diferenças também, craniais, que a gente vem vendo e também tivemos que se anonimizar, tá, duas subespécies pra uma espécie só. Então, juruanos e codrijamenses, jazense, desculpa, foi pra Ciclopsida, tá. Esse, esse holótipo, ele tá no Museu de Londres e e agora é o tipo de Ciclopsida. O Ciclops, dorsalis, chama dorsalis, foi descrito por Gray, né, em 1865, a subespécie, e a gente levou a espécie, dorsalis, porque ele tem esse dorso aqui bem marcado, uma faixa dorsal bem grande e ele fica na região mesoamérica, tá, ele foi mesmo separado, a radiação dele, por causa dos ferguimentos dos andes, também foi sinonimizado, aqui nós tínhamos três subespécies, mexicana e e eva e a gente sinonimizou pra dorsalis, que também é a descrição mais antiga. bom, aqui ó, o mais interessante de dorsalis, aqui é mostrando as depressões, né, depois eu passo o artigo pra vocês, se vocês tiverem interesse, pra ler com calma, e o mais interessante, que aqui mostrando, o Ciclops dorsalis, ele teve uma diferença grande naquele caractere que eu falei do pelo, tá, tá vendo aqui, ó, a maioria das espécies de Ciclops tem essa região medular aqui e o dorsalis nós não encontramos, tá aqui ó, tá, então é interessante que foi um caractere que também sinalizou essa diferença. E aqui mostrando o resultado da craniometria geométrica, mostrando o cluster, né, formaram-se cluster bem marcados e aqui mostrando essa região de Mesoamérica, bem separada. Aí nós sinonimizamos, como eu já falei, Ciclopedidactyls mexicanos e Ciclopedidactyls eva, tá, que eram três subespécies nessa região, virou uma só, que é o Ciclops dorsalis. Inclusive, recebi uma carta do, do, ICMBio, do governo do México, pedindo pra que eu colocasse Ciclops mexicano, porque era um animal símbolo do México. eu tive que explicar que a sinonimia tem que ser por um animal mais antigo, que eu não tenho culpa, eu gosto do México, adoro taco, a comida mexicana é maravilhosa, mas eu não poderia fazer essa gentileza. Você vê como que é, são rígidas as normas, né, a gente tem que seguir mesmo a norma, essa nomenclatura. por fim, Ciclops catelos, das espécies, também já existia subespécie catelos, a gente elevou a espécie, tá, ele ocorre só na região da Bolívia, e é bastante interessante, porque a gente tinha pouquíssimas amostras, e agora tem um grupo de estudo muito forte trabalhando com esses animais lá. Então, em breve, nós vamos ter muito mais informação desse grupo que está trabalhando na Bolívia. Aí, as evidências, né, as evidências da Bolívia foram crânianas, tá, e evidências morfológicas, nós não temos ainda a amostra da genética dessa espécie. Então, a gente só elevou a espécie porque a morfologia é muito diferente, tanto a morfologia de cor, de pelagem, quanto a morfologia de crânio, dos caracteres, tá. E aí, por fim, as espécies novas, Ciclops rufus, né, nós colocamos esse nome pela coloração, rufus de vermelho, né, um animal bem mais vermelho do que os outros, a distribuição geográfica está aqui, entre o madeira e o purus ali, e interessante que é um animal que a gente levou realmente um susto também na questão, nas evidências aqui de crânio, mas também nas evidências de morfologia. Olha que animal totalmente diferente, né, então, é, esse é uma nova espécie também, que a gente escreveu agora, e aí, ela tem uma separação bastante antiga, provavelmente também quando teve a formação do madeira, que separou ali essa espécie há 3 mil anos, que dá bem a formação do rio. Ciclopis tomasi, esse nome também foi uma homenagem a Thomas, eu não sei se vocês perceberam, mas a maioria da subespécie foi descrita por eles, né, por ele, então nós homenageamos o Thomas, e essa espécie ocorre bastante no Peru, ela é bem marcada, diferente, quer ver, de novo, o rufus, né, ele é bem vermelhinho, essa espécie já possui membros e posteriores bem cinza, uma coloração bem cinza, e também as diferenças morfológicas bem, com bastante característica, fora também a divergência genética, né, tá aqui, ó, só pra mostrar pra vocês, ó, membro anterior bem cinza, né, e a coloração dele bem parecido com rufus, tá, eles são, eles estão ali no clado muito próximo, né, geograficamente e geneticamente. E por fim, a Cíclopes xinguenses, nós colocamos o nome por causa do Xingu, né, da região que ocorre no Xingu, quando escreve muitas espécies, assim, a última coisa que a gente tá pensando é no nome, né, depois a gente fica, nossa, que nome que vai colocar, né, vamos pensar no nome aí, muito difícil, e aí a gente colocou xinguenses pela região do Xingu, em homenagem ao rio que tá quase extinto, né, que é o rio Xingu, e as tribos também que a gente tem por ali, e é um animal bastante interessante, geneticamente falando, parece o mais recente, tirando o didáctilos, então a gente tem várias hipóteses aqui, dessa dispersão, dessa radiação, mas ainda essas hipóteses estão em formulação, né, e também tem muita diferença morfológica de crânio, as evidências todas, as evidências genéticas, né, e as evidências morfológicas, ó, um animal bem peludinho, bastante cinza, né, esse animal já é um animalzinho idoso, por isso que ele tá assim, a pelagem é meio feinho, mas ele é bem bonitinho. Bom, e por fim, um dos trabalhos que nós estamos fazendo agora é a distribuição ancestral, tem esse, esse deck, eu não sei se vocês sabem trabalhar com esse programa, eu confesso que eu não sei, tô quebrando a cabeça aqui, tá muito difícil ainda eu entender, mas eu trouxe até pra pedir ajuda, se alguém souber trabalhar com ele, eu gostaria de uma parceria, porque agora a ideia é a gente trabalhar com essa questão de estatística, né, da dispersão mesmo, a gente colocar isso, essa ideia que ele consegue mostrar pra nós essa estatística de dispersão com a genética, tá, opa, com a genética, então, a ideia é, não sei por que tá passando isso, esse aqui é um mapa, um gráfico, uma árvore filogenética com a hipótese de dispersão, né, mas isso ainda precisa ser muito mais trabalhado, esses dados assim são dados exploratórios que eu tô mostrando pra vocês, mas a hipótese é a formação do Amazonas, que aqui, ó, foi a primeira, a primeira radiação, então, ficou a espécie aqui em cima e um grupo de espécie aqui embaixo, depois teve a formação essa daqui, que é a Ida, então, assim, a gente tá criando hipóteses ainda sobre essa, essa, radiação, né, a gente contou uma história aqui nesse artigo, uma história filogenética, foi bem interessante, né, mas, assim, a gente já tá hoje pensando em outras hipóteses com mais robustez, porque agora a gente tem mais análise e mais amostras de genética, né, mas é um artigo também que eu sugiro, é bem interessante, e, por fim, vem a pergunta que todo mundo faz, né, eu sempre finalizo com esse slide, porque todo mundo pergunta, mas e aí, Flávia, as espécies estão aceitas? Eu não sei responder, porque tá aceito ou não é uma conjuntura, né, eu sei que ela foi avaliada pelo governo brasileiro, já na lista de espécies ameaçadas, ela tá no processo de avaliação da UCN, é pra terminar em breve, tá aceito, né, pelo Comitê Internacional de Nomenclatura Zoológica, e foi recentemente descrito no handbook de mamíferos do mundo, então o handbook é a bíblia dos mamíferos, e lá tem a descrição das espécies, né, e também, o que eu levo muito em consideração é o aceite pela comunidade científica, que tem usado bastante, e também pela sociedade, né, porque as espécies, a sociedade também tem que entender que existem outras espécies, até porque eu trabalho com conservação, e o que eu tenho visto é que sim, é muito legal, aqui saiu o dia Mundial do Tamanduá, né, fizeram as pinturas com as espéciezinhas, aqui um fotógrafo recente, fotografou e colocou ciclopes ida, então assim, a sociedade também já está entendendo que existem provavelmente novas espécies. E aí eu quero mostrar uma foto para mostrar que não foi só a espécie que mudou, eu também mudei, olha só, esse indivíduo aí foi o 001, né, foi em 2005, 6, mais ou menos, então assim, eu só quero falar que é um trabalho de longo prazo, e quem quer trabalhar mesmo com sistemática para perseverar, para trabalhar mesmo, porque às vezes outros trabalhos são mais rápidos, mas mais gratificante que zoologia, que trabalho de taxonomia não tem, né, eu particularmente sou suspeita porque é muito interessante, né, e aí só mostrando como que eu estou aplicando agora isso para a conservação, é, a hipótese inicial, lembra que eu falei, é, se a Mata Atlântica, os indivíduos da Mata Atlântica eram a mesma espécie da Amazônia, né, sim, continuam sendo, e interessante que nessa datação a gente tem visto que tem uma separação aqui de 2 mil anos, que é provavelmente a formação da Caatinga, mas que recentemente a gente descobriu uma população aqui nesse mangue, dá para ver a seta aqui que eu estou mostrando, né, aqui nessa costa brasileira tem um mangue no Piauí, Maranhão, Ceará e Rio Grande do Norte, e que é uma ponte entre a Mata Atlântica nordestina e a Amazônia para várias espécies, inclusive o Potamanduai. Está aqui, olha que foto linda, isso aqui é o delta do Parnaíba, né, a gente tem trabalhado aqui nessa região, então aqui, agora, a gente está trabalhando com conservação forte nessa região, montamos uma base, já tem 4 anos, tá, e a gente trabalha aí capturando esses animais, fazendo também análise genética, mas também análise de ecologia, vendo área de vida, uso de espaço, trabalhando com status de ameaça, né, com as populações, montamos hoje uma base, que a gente tem um financiamento da Fundação Boticário e outros parceiros, trabalhamos hoje com a comunidade, e o mais interessante, é um trabalho que a gente vem fazendo, continuamos aí trabalhando com a espécie, olha o tamanhinho do animal, né, e com outras espécies também, com o tamanduá mirim, mas o mais interessante é esse trabalho que a gente vem fazendo agora, que é um trabalho de mapeamento dessa continuidade desse mangue, que é tão importante, não só para o tamanduá ir, mas para várias espécies, de primatas, né, de infinitas espécies, além de ser o maior mangue do Brasil, eu sei que pouca gente conhece o Delta do Parnaíba, são 90 ilhas, tá, de mangue, e a gente está trabalhando com essa conectividade, hoje a gente faz um trabalho de levantamento aéreo com drone, né, para ver as áreas, as manchas de fragmentação, e trabalhando muito com o plantio de mangue, então, junto com essa comunidade, a gente vem reflorestando algumas áreas de mangue ali na região do Delta do Parnaíba, então, tudo isso, porque são, ali é uma região que tem várias espécies, né, e várias espécies ameaçadas de extinção, então, eu trago isso muito, porque muitas vezes a sistemática, eu lembro que quando eu fazia o doutorado na zoologia, o pessoal falava, ah, a Flávia trabalha com conservação, e a gente trabalha com conservação do animal no álcool, né, mas, assim, a gente tem que estar associada, eu não consigo pensar na ciência sem sair, de ciência sem ser aplicada, né, a gente tem aí um trabalho que a gente faz na academia, fantástico, mas que a sociedade tem que saber, tem que entender da importância, a gente tem que levar para eles também, né, e quando se fala em conservação, eu vejo isso, e foi legal esse trabalho, eu vou, eu fico muito feliz com ele, que foi levar a descrição da espécie, né, a taxonomia, que é a base da conservação, se a gente não sabe que espécie é, como que a gente vai conservar, né, para uma, de uma forma tão aplicada que hoje a gente está trabalhando com reflorestamento de mangue para conectar uma espécie que está aí quase divergindo em dois mil anos aí por uma questão de fragmentação ambiental. e essa equipe hoje que mora lá no Delta do Parnaíba, né, a gente tem dois biólogos e um veterinário trabalhando exclusivamente com esses animais e aqui mostrando, colocando para vocês conhecer o Instituto, tá, eu não sei como é que a gente está de horário, mas acho que já passei, né, ou não, já passei bastante, mas assim, pode falar, eu não paro de falar, né, gente, é só mostrar. fala, por favor, que eu... Tá, é, mostrando para vocês o que a gente vem fazendo, então aqui a base que eu mostrei aqui do Delta do Parnaíba, né, que fica aqui em cima, mas nós temos outras, outras bases também de campo que a gente vem trabalhando com essa espécie de Xenatra, uma delas é a base do Pantanal, que a gente já tem essa base, nós trabalhamos bastante tempo no Pantanal Norte e agora no Pantanal Sul há mais de 10 anos, né, então a gente trabalha com várias espécies e hoje é interessante que a nossa base no Pantanal, a gente desenvolve um curso de capacitação, tá, convido inclusive vocês, alunos, a participarem, esse curso normalmente é em outubro e a gente já está no nono ano fazendo o curso, tá, então ensina mesmo método de trabalho de campo para várias espécies, desde aves, répteis, mamíferos, os insetos, né, temos também hoje a base Bahia, que é onde eu estou, então nós trabalhamos com as preguiças aqui na Bahia, eu brinco, né, que todo mundo tira sarro de mim, que eu estou aqui na aposentadoria, né, eu vou trabalhar com o projeto Preguiça na Bahia, e a preguiça é bastante interessante, porque essa preguiça é a preguiça de coleira, a bradipustorquatus é endêmica do Brasil, só ocorre ali do Rio de Janeiro até aqui a Bahia, também tem problemas taxonômicos, são três unidades evolutivas significativas, ou seja, geneticamente, ela já tem a sua diferença, a gente só não conseguiu encontrar diferenças morfológicas, e a gente trabalha com a parte de preservação, então, mostrando aqui metodologia de captura, né, muito parecida com o do Tamanduai, que eu mostrei para vocês, a gente sobe a ascensão, né, e desce em rapel, coloca o animal aqui num, faz a contenção física, coloca o animal numa bolsa, desce, e depois faz a contenção química, tá, e aí coleta todo o material biológico. Nós temos hoje no Instituto um banco de amostra biológica com vários materiais, sangue, soro, pelo, ectoparasita, parasita, inclusive à disposição de quem quiser, tiver interesse em fazer mestrado ou doutorado com essas espécies, então a gente acaba coletando todas as amostras, né, e também fazendo análise de saúde, eu sou veterinária, como falei, e a gente faz um trabalho com medicina da conservação, que é analisando também onde as doenças interferem esses animais e também interferem os seres humanos, como a gente está vendo agora na pandemia, e aí tudo coletado, tudo armazenado, depois disso a gente coloca um rádio colar e monitora esses animais, tá, essa aí é a equipe da Base Bahia, também formados por veterinários e biólogos. E, por fim, o trabalho que a gente faz com conservação exito, que é a conservação que a gente faz em cativeiro, tá, hoje a gente trabalha, tem um trabalho junto com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, onde a gente coleta sêmen desses animais em cativeiro, tá, dos tamanduás, e a gente está agora num processo de conseguir manter esses sêmen refrigerados, que é muito difícil, né, manter esses sêmen viáveis pra trabalhar com um futuro inseminação artificial, né, lembrando que o tamanduá bandeira é uma espécie vulnerável, tá ameaçada, vulnerável a do ECD, ou seja, tá muito ameaçado por perda de habitat, então, um trabalho de reprodução em cativeiro é de extrema importância. E a base que a gente tem em conjunto na Associação Caatinga, onde a gente trabalha com expedições em áreas pouco exploradas da Caatinga, em busca do menor dos genatras, que é o tatubola, né, então, são expedições que a gente faz a longo prazo, esse projeto de quatro anos, buscando levantar informação também de morfologia genética, ecologia, e todos esses dados dessa espécie, que é o só ocorre aqui no Brasil, uma espécie exclusiva da Caatinga, que é um bioma exclusivo também no Brasil, só existe aqui, e esse tatu é bastante interessante, porque ele fecha, né, e forma uma bolinha, por isso que chama tatubola. Tá super ameaçado extinção, porque as pessoas comem, é uma região realmente muito pobre do Brasil, né, então, esse trabalho é um trabalho que a gente tem aí desafio muito grande, porque envolve a parte social e cultural, né, não sei também se vocês estão familiarizados, mas, ali no Ceará, entre o Piauí e o Ceará, tem uma área de litígio de mais de mil quilômetros, e é aí que a gente trabalha, o que é uma área de litígio? É uma área onde não tem regulamentação de nenhum estado, ou seja, não é nem do Piauí e nem do Ceará, e as pessoas moram nessa região onde não tem escola, não tem água, não tem luz, não tem nada, porque não é de responsabilidade de nenhum governo, depois vocês vão fazer um exercício aí, coloca Google, mapa do Brasil, e olha lá em cima essa área de litígio, vocês vão ficar abismados, mil quilômetros que a gente tem no Brasil, uma área que não é de ninguém, então, assim, é uma área de extrema pobreza, né, as pessoas realmente passam fome, e aí consomem o tatu bola, e quem somos nós para dizer, para não consumir, então, o que a gente faz hoje é um trabalho tentando mostrar essa área aqui, deixa eu voltar um pouquinho, a beleza cênica, e a gente está propondo a criação de um parque nacional, tá, já conseguimos a criação de um parque estadual, que é o parque estadual do Cânion do Poti, que é esse cânion que a gente vê aí, e a ideia é isso, é capacitar essa comunidade para fins turísticos, né, para tentar levar renda para essa comunidade, são os desafios que a gente tem na conservação. E essa é o trabalho, é a equipe de lá da Associação Caatinga, e por fim é isso, tá, por fim, eu só quero mostrar, fazer um momento merchan, é, mostrando esse trabalho lá no Delta, e saiu agora uma reportagem bem interessante, mostrando as mulheres na conservação, né, eu vi aí na sala que tem bastante mulheres, eu fiquei bastante feliz também, né, e só mostrando aqui que a gente pode, a gente pode fazer, a gente pode ir para campo, a gente pode trabalhar, né, a gente, lugar de mulher é onde a gente quiser estar, né, então eu trago isso e mostro essa reportagem que saiu rapidamente, saiu agora, do Mulheres da Conservação, que vem mostrando várias mulheres que estão trabalhando pelas espécies. Dá para ouvir? Não dá para ouvir. A gente só consegue ver mesmo. onde a gente encontra essa série, Flávia? Oi? Eu vou passar o link para vocês. Tá, por favor. É, porque ela é bem curtinha, mas eu passo o link e é melhor. E aí mostra a descrição das espécies, tá, é bem, um vídeo bem curto que mostra aí como foi feito, tá. Bom, e por fim é isso, só agradecer, esses aqui são os apoios, os apoiadores que nós tivemos, né, e aqui o link do Instituto Tamanduá para quem quiser curtir aí, Face, Insta, enfim. É isso, obrigada, viu? Nossa, Flávia, muito obrigada, viu? Eu, assim, eu fiquei maravilhada com o trabalho que vocês fazem, achei muito bonito e eu, assim, né, quando a gente estava conversando antes, eu trabalho com com abelha, né, e então, assim, eu fiquei maravilhada quando eu vejo o mundo dos mamíferos porque a gente não, quem não está, assim, na área, muitas vezes não tem noção, né, da diversidade que é também. Então, muito obrigada, assim, aí a gente abre, não sei se você quiser parar de compartilhar a tela, a gente, acho que vê, consegue ver mais gente e aí, eu abro para perguntas. Mas a minha pergunta é bem específica, Flávia, eu vi que tu usou a morfometria geométrica, né, mas no final eu vi que tu voltaste para a diagnóstica tradicional, talvez tu tenha alguma coisa guardada, eu queria saber se por um acaso tu usaste os teus marcos anatômicos ou como tu usaste os teus marcos anatômicos na diagnóstica, se chegaste a fazer isso. cheguei, eu usei na diagnose muitos marcos anatômicos, tá, como, por exemplo, curvatura de frontal, foi uma coisa que nenhuma a morfometria me deu, nem a geométrica, nem a tradicional, mas era evidente, não me deu estatisticamente diferença, tá, mas era evidente a diferença, então eu criei lá, curvatura frontal, eu não lembro mais agora como que ficou a, quer ver, deixa eu, eu tenho aqui, inclusive, deixa eu, é, curvatura frontal elevada, curvatura frontal reta, bula timpânica lateral, bula timpânica reta, sabe, então assim, use, sim, diferenças, eu acho que a morfometria não te dá coisas que você tá vendo, eu imagino que você deve estar num processo que você tá vendo a diferença e você só não consegue falar o que você está vendo, mostrar, isso que aconteceu comigo, eu olhava os crânios, eu sabia cada espécie que era, podia me misturar e me dar que eu sabia o que era, mas eu não conseguia colocar isso no papel, mostrar pras pessoas, eu falava, olha, você não tá vendo que o crânio aqui é mais achatado, mas não tá dando diferença, eu falei, então eu vou criar os caracteres, frontal menos elevado, frontal mais elevado, bula timpânica frontal, bula timpânica lateral, crie o seu e se tiver um padrão, é isso, não sei se eu fui clara. Não, foi super clara, é o que eu acho que os seus bichos são realmente muito diferentes, as minhas espécies são bem críticas, mas não, excelente, que bom que tu mencionaste isso, fico agradecida por compartilhar que também cruzou a morfométrica, que muita gente tem certa relutância, porque é uma coisa relativamente nova, vinte e poucos anos, mas então, fico feliz, e eu me despeço, aproveito e agradeço do fundo do coração a tua palestra, vou ter que sair da reunião, tá, mas deixa um beijo, beijo, boa aula, desculpa, eu falei muito, desculpa, não, 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 tá tudo certo, o resto vai ficar, só eu que tenho que sair, tá bom, e eu queria agradecer, então, novamente, achei ótimo, aprendi um monte de coisa, achei muito bonito o trabalho, eu gosto de ouvir a experiência das pessoas, assim, com o trabalho de campo, e acho que é importante para os alunos, né, saberem que muitas vezes não é tão fácil quanto parece um trabalho de campo, então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho, muito, muito, muito legal. Bom, obrigada, eu que agradeço, eu vou passar os artigos, vou passar o link do curso, alguém falou ali, JF, obrigada, JF, eu vou passar o link do curso, para quem quiser também, eu sei que vocês já estão no mestrado, doutorado, não sei se tem aluno de graduação, mas tiver interesse em conhecer uma das bases, fazer um estágio, fazer uma parceria, por exemplo, você trabalha com abelha, a gente está na região lá do Piauí, tem muita parte, eu converso muito com a gente, com o Fernando, lá da UFG, faz taxonomia, então, assim, nós estamos abertos para pesquisa, tá? Então, se quiser anotar, flavia.tamanduá.org e agradeço se vocês forem acompanhando o Instituto no Instagram, é porque conservação é uma coisa que a gente, todos, de todos nós, não adianta, esse aqui é um trabalho que a gente faz extra trabalho, meu trabalho é como professora na universidade, mas isso tudo a gente faz se acreditando que é possível mudar, né? É, eu estou contigo, assim. Então, obrigada, gente. boa noite para vocês, até. Boa noite, te cuide. Beijo, tchau, tchau, tchau. Tchau,